Olá, seja bem-vindo! Hoje eu vou falar da ferramenta Corte Inteligente no Filmora 12, que é uma ferramenta incrível, e aqui eu vou falar do modo fácil e avançado. Eu tenho aqui esse vídeo que eu separei, tá? De uma jovem dançando aqui no cenário, certo? E eu quero tirar o fundo desse vídeo. Então eu vou vir e clicar nesse íconezinho aqui no cantinho, que parece uma televisão, e vou clicar em Corte Inteligente, que é a versão nova do Filmora 12. E agora, para poder ativar o Corte Inteligente no Fácil, é só riscar no objeto que você quer selecionar, e aqui você pode controlar o tamanho do pincel, tá? Se quiser, a largura da borda, tá? E aqui você pode controlar a leveza da borda. E para ativar o modo fácil, você clica aqui e ele vai fazer um recorte inteligente do seu vídeo. Terminando, você salva, e aí você arrasta a segunda imagem para baixo, eu vou encaixar aqui o tamanho das duas, né? E aí você pode ver aqui o efeito em ação. Claro, esse efeito ele não é perfeito, tá? Ele é um efeito aí que ainda deixa um pouquinho de defeito na imagem da garota e tal, mas é um efeito que é bem diferente, bem legal de usar quando você está editando seu vídeo e você quer colocar um memezinho engraçado no meio do vídeo, sabe? Fica muito bom. Agora no modo avançado, tchau. No modo avançado é o seguinte, adicionando de novo a garota aqui no projeto, eu vou vir, clicar no íconezinho da casinha aqui, da televisãozinha, corte inteligente, e aí sim eu vou vir aqui no avançado. E ele funciona por prêmios. Mas calma, você não vai ter que fazer prêmio por prêmio não, é assim. Por exemplo, aqui na primeira área, eu quero começar aqui no primeiro prêmio já a editar. Então eu vou vir, eu vou selecionar a moça aqui, igual a gente fez naquele outro projeto, tá? Pronto. A moça foi selecionada. Agora eu vou avançando e vou vendo. Aqui, vou avançar até aqui. Eu vou fazer um segundo frame aqui, tá? E aí observa que daqui, no meio não tem nada. Beleza. Então como é que eu vou preencher esse espaço aqui vazio aqui? Vou vir e vou apertar essa tecla aqui de voltar e ele vai fazer o rastreamento daquele pedaço pequeno. Então eu posso analisar esse pedaço, ver como é que ficou. Enquanto ele vai renderizando esse pedaço, eu analiso, vejo, o suporte ficou legal. E se ficou muito ruim, eu posso voltar com Ctrl Z, né? Então vamos lá. Agora eu vou avançando aqui o projeto. Gostei, tá? Ah, não gostei. Eu quero editar essa parte aqui, ó. Beleza. Você pega e pinta aqui, ó. Bem no cantinho dela aqui, no braço, ó. E pinta. Vamos lá pra frente. Observe que ele criou um ponto aqui, ó. Eu quero daqui pra cá, ó. Nessa área aqui, vou criar mais um ponto. Então eu venho aqui e pinto ela. E ele vai gerar aqui uma seleção automática. E essa seleção automática tem algo em particular. Aqui, ó. Nesse espaço, também tá selecionado. Eu posso vir na borracha e tentar apagar um pouquinho desse espaço aqui, ó. Tá? Claro que não é algo assim, ó, que seleção incrível. Vai depender muito da cena, do fundo, tá? Beleza. Deu uma removida. E aí eu faço aquele negócio de voltar aqui. E ele vai selecionar aqui a parte na renderização que tá faltando. Agora você analisa o vídeo de novo, ó. Prêmio por prêmio. E a parte que você achar que ficou estranha, que ficou legal, ó. Tá? Você remove. Vem aqui de novo. Criar um outro ponto. Você pode fazer até um tamanho maior, se quiser. E um outro ponto. E cada vez que você desenhar na moça, é criado um ponto. Ó, peraí. Agora a moça tá mais difícil de selecionar. Vou criar um ponto na jovem. Aí, eu selecionou a jovem. Vou remover aqui um pedacinho aqui dentro, aqui, tá? Na borracha. Só um pouquinho. Eu acho que já pega. E vou fazer aquele efeito lá de voltar. E aí, ele vai fazer o escaneamento de novo. Pronto. Legal, né? Então, eu venho aqui, avanço, ó. E observo que aqui tá um pouco diferente. A seleção ainda tá pegando aqui um bocado de parte dessa jovem aqui. Então, eu venho na borracha e vou apagando um pouquinho, ó. E, claro, ele vai criando os pontos aqui, ó. Eu vou fazer bem rápido. Mas aí, na edição, você tem que fazer isso aqui detalhado. Diminuir o tamanho do pincel aqui, ó. A espessura da borda. Você dá uma olhada também aqui, ó. E vai trabalhando ponto por ponto do seu vídeo. É assim que funciona a... No modo avançado, tá? Não vou explicar tudo, que isso aqui demora bastante. Mas é bem assim que funciona, tá? Eu vou salvar aqui, só pra ver como é que ficou o início. Vou jogar aqui o projeto aqui embaixo. E tá a moça. E eu vou apertar o play, ó. E aí, ela tá lá de fundo, né? No modo avançado. Bom, é desse jeito que funciona a seleção automática. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva. Pois, no dia 20, eu vou fazer um vídeo falando das emoções e como elas agem. Como elas transformam as pessoas através dos shorts. Se você quer ganhar seguidores nos shorts, você precisa conhecer as emoções das pessoas. Então, eu vou falar sobre isso no dia 20. Tchau! 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 Tchau!